O que é o abandono? Olhando em frente surgem abertas as palavras do mistério Pensando em frente são renovados os limites da distância Pensando em frente são destruídas as imagens que não quero A minha frente corre o cavalo que me leva desta vida Na minha frente joga-se o jogo da ambição de ser eterno Pensando à frente comando a paz que desistiu de ser a guerra Indo na frente descubro cantos com a fúbia de ser eterno A minha frente barro sinais que naufragaram noutros tempos Na minha frente ainda tremo o desvario de ficar só Um pouco à frente sinto a ruína de uma frota de tormentos Sonhando em frente descubro a mágoa das verdades feitas pó Olhando em frente encaro o sol que me separa da frieza Olhando em frente dissolvo as trevas da tristeza que não quis Pensando em frente pensando em frente Pensando em frente para além das nuvens vou descobrir mais beleza Pensando em frente vou fazer mais ainda mais do que já fiz Na minha frente correm as horas à procura de outro dia Na minha frente tudo me diz porque é que estou porque é que vi Pensando à frente deixo para trás o que senti ou não senti Pensando em frente Indo na frente chego primeiro ao que é mais alto no meu pico Indo na frente chego primeiro ao que é mais alto no meu pico Indo na frente chego primeiro ao que é mais alto no meu pico Indo na frente, chego primeiro ao que é mais alto No meu pico No meu pico